Alan Gani, mais uma vez, para falar que o índice de confiança do consumidor da FGV subiu meio ponto em setembro. E essa é a quarta alta consecutiva. Quarta alta consecutiva está muito ligada a essa recuperação no mercado de trabalho. Então, diminuição da taxa de desemprego e aumento da massa salarial. Evidentemente que os consumidores se sentem mais confortáveis em consumir. Agora, por que não é uma recuperação tão robusta? A própria FGV pontua isso, Lívia, porque as famílias estão muito endividadas ainda. Então, por um lado, há recuperação no mercado de trabalho, mais renda, as pessoas querendo consumir mais. Mas, por outro lado, você tem aí o endividamento. Então, muitas famílias estão pagando juros de dívidas contraídas no passado. E a taxa de juros também está bastante elevada e volta a subir. Então, isso também dá uma freada aí nessa intenção de consumir. Mas, no balanço, ainda é positivo. Tanto é que o índice subiu nesse mês de setembro. Indiretamente, Gani, esse endividamento das famílias que freia o consumo desenfreado acaba ajudando nessa questão da inflação ou não? Ajuda, ajuda. Boa pergunta, né? Porque há um esfriamento do consumo. Então, à medida que as famílias também estão muito endividadas e aí taxas de juros elevadas, a pessoa pensa duas vezes em consumir. E aí, se consome menos, dá uma desaquecida na economia. Os empresários não têm motivos para aumentar os preços com o consumo em queda. Muito pelo contrário. Então, os preços vão ficar estagnados ou, eventualmente, até promoções para estimular o consumo. Então, por isso que a taxa de juros acaba sendo esse remédio para conter a inflação. Porque quando os juros sobem, o crédito fica caro. E aí, encarecendo esse crédito, encarece o consumo a crédito. E as pessoas acabam não comprando determinado bem. E aí, não tem motivo para subir o preço. A mesma lógica vale para o endividamento. É que o endividamento é algo... É um remédio muito ruim, né? É um remédio amargo. Não dá nem para chamar de remédio. Exatamente. Não dá nem para chamar de remédio. Vamos ouvir o Zé Maria Trindade. Gani, agora há pouco o Trindade fazia um comentário sobre o que você estava falando com o Colombo, que eu acho que era a taxa, né? A taxa não, a ata do Copom. A ata do Copom. E ele fez uma analogia sobre agora a necessidade da política fiscal furar um buraquinho a mais no cinto. O próprio Banco Central já está fazendo esse movimento como esse indicativo de elevação da taxa básica de juros. Agora fica difícil para a população, para os brasileiros, né, Zé? Com mais emprego, um pouco mais de dinheiro no bolso. Apesar de endividados, fica difícil resistir o gasto, né? Eu não sei se o Gani concorda comigo, mas, na verdade, há uma artificialização da economia no Brasil. A economia não está andando com seus próprios pés. Há um excesso de dinheiro, sim, na base da economia, mas não há tanta confiança, sim, do consumidor. É certo, é o quarto mês seguido em que o índice de confiança do consumidor cresce. Isso é muito importante porque aponta para o futuro uma possibilidade de crescimento da economia, ou seja, quem é confiante investe mais. Mas, por exemplo, uma economia alavancada por incentivos, alavancada por endividamento, isso não funciona bem para o futuro. No primeiro governo, Lula funcionou. Isso porque o governo brasileiro entendeu, o governo Lula entendeu de que havia uma baixa oferta de crédito no mercado. O índice de endividamento do Brasil estava em 14%. Todo o país vai, ali, gira na média de 35%. Mas aí o governo Lula exagerou e jogou muito dinheiro através do crédito na economia. E o dinheiro de crédito chega uma hora que você tem que pagar. Eu acho, assim, complicado demais. Pontos difíceis na vida. Uma delas é emagrecer, sem dúvida. Outra é pagar dívida, dói. E nós estamos chegando nesse momento, as famílias estão lá acima de 45%, chegando a 47% de endividamento. Isso é muito, isso ameaça a própria capacidade de investimento. Mas esse índice crescendo significa que as pessoas estão projetando para o futuro possibilidade de consumo. E por quê? Exatamente por conta do índice de emprego e o dinheiro que está circulando na base. Difícil fazer esse enxugamento.